E aí galera, tudo bem com vocês? Agora eu vou jogar Pokémon GO! Será que eu vou conseguir jogar isso? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou encontrar um Pokémon aqui na minha casa? Vamos descobrir agora hein! Se inscreva no meu canal, vai deixando o seu like, o seu comentário, compartilha com seus amigos, isso ajuda na divulgação do vídeo! E aí Aqui eu posso escolher o cabelo, o jeito ou eu vou botar um boneiro aqui. Um boneiro maneiro aqui. Ah, por enquanto eu não tenho nada ainda. Então é assim mesmo. Aqui está um Pokémon na minha casa. A gente captura. A gente captura.